Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal MPT Gamers, junto com o MPT Gamers Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente só vai mostrar pra vocês a baleia orca É, a baleia orca Existe uma baleia orca que mora aqui no companheiro, é sério É verdade Mora ali, olha, ali, onde que eu tô apontando, mora ali Ô gente, aquela moça não, tá? Eu até pus meu óculos de tanta feira E sabia que existe a equipe do Zicardos? É, a equipe do Zicardos, a equipe do mal cuidado Se você quiser ser a equipe A, dá um like, se inscreve no canal Que você pode ver todos os nossos vídeos novos E é claro, aperte o sininho, gente, que eu não sei falar É, aperte o sininho mesmo E galera, nós estamos chegando lá perto Antes, assim a gente vai mostrar um pouco do nosso condomínio O parquinho, esses trancos É, do nosso condomínio A piscina agora A piscina tá acertando, galera Então, bora ir pra lá Bora, bora, vamos E galera, se vocês querem mesmo ser da nossa família, da equipe A Nós temos que ficar atentos nos R's Que eles ficam por aqui estragando nossos vídeos aqui Não aguenta mais esses R's aqui Tá, galera? Nós vamos só ver a casa da Baleia Orca Que ela pode tomar no celular, né? E aliás, hoje é aniversário do Arthur Intergamer Fala, Arthur Intergamer É, gente, é verdade E estamos chegando perto Pertíssimo Nós só vamos gritar a ele Nossa, ele mora nessa porta aqui Hoje a gente só vai mostrar como que é a casa dele A gente vai entrar lá Sem ninguém ver E, sem ninguém ver mesmo Abrir a porta e fechar rápido É a casa da Baleia Orca Ó, a janela do quarto dela E, tô amigando, galera Tá na hora Tá na hora Chegando, tô chegando Chegamos Ó, galera Tá aqui Se vocês vierem aqui no Botanique Pode encontrar a gente Olha E, galera O vídeo Fica por aqui Encerrando Só dá uma olhadinha Aqui, olha Aqui, o tapete Tudo mais Tchau, galera Fui